Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês esse frango que eu assei numa forma apropriada para ele ficar em pé, né? E fiz um acabamentozinho nele pincelando com maionese. E eu convido vocês a estar acompanhando o vídeo. Para que seu frango fique bem douradinho, né? Se você tiver uma forma dessa, você pode passar a maionese assim por cima, para dar aquele saborzinho. Ele vai ficar crocante. Aí pessoal, dá um banho de maionese no frango. Você acha ele inteiro. Abra as asinhas. Depois você leva ao forno, né? Aí pessoal, já passei em todo o frango, nas costas, aqui. Tá todo passadinho de maionese. Agora eu vou levar ao forno, né? Aí, coloquei toda a maionese. Fica muito gostoso. Aí pessoal, com o pincel, você passa a maionese em todo o frango que você assar. vai passando assim. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o frango assadinho, né? Coradinho. Eu pincelhei a maionese como eu mostrei para vocês. E agora eu vou cortar, né? aqui para a gente estar almoçando. Olha só aí pessoal. Ele foi todo furadinho para a gente temperar. agora pessoal, vou cortar para você ver como que ficou o nosso frango. Uma coxinha. Opa, grudou bem aqui. Olha só. Olha só. Opa. Aí, olha. Ruzidinho por dentro. E douradinho. Todo douradinho. E aí, olha só. E aí, olha só. Obrigado.